Sexta-feira, uma hora da tarde, bora começar né, maquininha já tá pareada, gente, eita, ó, iFood, iFood, onde que é isso? Ó, já cantou a primeira, 2,98 por 6,68, marcha! O que que eu iria falar antes de tocar? Gente, eu tomei vergonha na cara, hoje, ó, eu enchi o tanque, tomei vergonha na cara, ó, enchi, e eu anotei a quilometragem, eu vou ver quantos que eu consigo fazer, em média, com um tanque cheio. Pra encher o tanque, eu gastei cerca de 10 litros, 59 reais, agora eu vou fazer uma somatória total, pra ver quantos quilômetros essa moto aqui tá fazendo com um litro. Gente, ontem, eu passei num posto, a moto pediu reserva, assim que ela pediu reserva, eu já encostei no posto, falei pro cara, coloca um litro, pra eu poder fazer uma somatória, né, mais ou menos quanto que a moto tá fazendo. Eu não rodei 15 quilômetros, pedi reserva de novo, eu falei, uai, nem é possível que a minha moto tá bebendo tanto assim, não, uai? No mino aí, não colocou um litro que eu pedi, não, mas a bomba marcou um litro, te juro, como essa luz aqui, ó, isso tá me iluminando, mano. E eu falei pra ele, coloca um litro certinho. Cara, eu rodei 14 km, a moto, pufa, reserva de novo. E eu falei assim, esse cara não colocou um litro de combustível nem aqui, nem na China. No mínimo, no mínimo, era pra moto rodar aqui uns 25 km, no mínimo, no mínimo. Mesmo se fosse a moto 300, 400 cilindrada, é 125, pô, no máximo, uns 30 km, mano, tem que fazer no máximo uns 30, velho. Menos que isso não dá pra trabalhar em delivery. Por isso que hoje, eu fui lá no posto que eu sempre abasteci hoje, fui lá, enchei o tanque, porque lá o combustível é de qualidade. Esse negócio de você ficar abastecendo em posto sem bandeira, ah, o combustível tá 50 centavos mais barato, tá 30 centavos mais barato. Mano, gente, isso é fria, não cai nessa. Eu tô falando por experiência própria, ontem, por causa de 30 centavos a menos, eu fui lá abasteci. Vai tá barato, né, vou pôr aqui um litro, né, ó, ó, eu tenho certeza que não colocou um litro de combustível. A bomba devia tá programada pra colocar menos. Gente, porque, pô, 14 km, já pediu reserva de novo. Ó, pediu reserva, encostei no posto. Só pediu reserva, já encostei. Ó, põe um litro certinho, botou um litro, 14 km, eu marquei aqui, ó. Já pediu reserva de novo. Aí eu falei assim, quer ver? Aí o que eu pensei? Eu falei assim, hoje, eu vou lá no posto que eu sempre abasteço, porque eu sei que o combustível é de qualidade. Vou encher o tanque, vou marcar a quilometragem. E quando eu pedir reserva de novo, eu vou marcar de novo a quilometragem. Aí eu vou ver quantos quilômetros que essa moto tá fazendo com o litro. Olha o sol de novo aí. Esse tempo é meio doido aqui em Ribeirão Preto, mano. Chove, faz sol, chove, faz sol. Não mostra o tempo, não decide. Bom, eu acho que é aqui. Será que eu posso parar aqui, mano? Bom, não tem nenhuma placa dizendo que é proibido, né? Deixa eu perguntar. Bom, me perguntaram se essa bag aqui dá pra levar pizza. Bom, eu vou saber agora se dá pra levar pizza. Mas acreditei que sim, viu? Que cabe aqui sim. Nunca levei, não. Ai, fude! Bom, gente. Agora vamos saber se dá pra levar pizza nessa bag. Me perguntaram. Dá pra levar pizza nessa bag? Acho melhor colocar por aqui, né? Então por cima é melhor. Bom, gente. Dá. E fica certinha a pizza, ó. Bom, pra quem perguntou se dá pra levar uma pizza. Dá sim. Fica meio apertado, mas dá pra levar assim, tranquilo. Vamos lá, né? Essa entrega é aqui perto. Vocês quantos, pô? Bora fazer a primeira do dia. Será que é na máquina, mano? Olá. Qual que é o código? 20, 21. 20, 21. Certinho. Vou pegar aqui por baixo que é mais fácil. Deixa eu abrir aqui, moça. Vou pegar esse pé aqui, ó. Essa bag é ruim pra poder levar as coisas. Certinho. Obrigado, moça. Obrigado. Bom, gente. Essa bag não é boa pra levar pizza, não. Ela é muito mole. E a pizza acabou abrindo. Ó. É muito ruim. É muito ruim levar pizza nessa bag aqui, viu, gente? Se você pretende comprar uma bag dessa, pra levar pizza, não compre não, viu? A pizza vai chegar aberta. Pra levar outro tipo de pedido serve. Mas pizza? Não. Acabei de crer. Pra quem perguntou, ó. Se serve pra levar pizza? Servir até serve. Mas vai chegar aberta. Ih, pediu a facial. Deixa eu encostar na sombra aqui. Olá, hein. Todo dia se é facial. Meu Deus. Bora fazer a facial, né? Pediu pra dar aquela piscadinha linda. Tela inicial. Foi? Foi. Eita, bora. Pedidinho coletado. Ó, o Maczinho pra levar é de boa, mano. Lanche aqui é de boa. Lanche, marmita, compras. Não, agora pizza, né? Não deu bom, não, viu, gente? Bom, gente. Vamos lá fazer a entrega? Vai dar o boné. Ixi, o telefone deixei aqui em cima. Aí esquece o telefone, chega no cliente. Com o que dá chegada? Com o que finaliza a corrida? Não tem nem como ir, né? Porque como que eu vou sem o telefone, né? Eu preciso do telefone pra ir, né? Bom, gente, vamos lá. Qual que é o código? 7458. 7458. Segura, hein. Segura, segura. Obrigado, jovem. Ó, tem língua azul o cachorro. Gente, qual que é a raça desse cachorro aí, gente? Deixa nos comentários aí. Ele tem a língua azul, meia roxa. Eu cheguei aqui, eu pensei que ele ia latir. Ele não latiu, não. Quando eu encostei, o cachorro levantou, abriu a boca e foi pronto. Vai morder. Mas pelo que eu vi ali, é cachorro mansinho de raça. Nem sei que é latiu. Bom, apesar que cachorro que late não morde, né? Tem muitos pitbull aí que não late, mas morde aqui é uma beleza, viu? Pronto aí, fude. Manda a próxima. Mano, o único ruim de fazer corrida de 650, mano, não rende, mano. Você faz 10 corridas e dá 60 contas, mano. O dinheiro não rende, o dinheiro não rende, mano. Ó, hoje é sexta. Eu vou pegar umas pedradas. Umas corridinhas boas. Só lá pra de noite mesmo. Eita, fechou. Como eu comecei meio-dia, o pico do almoço começa 10 e meia. Acaba 1 e meia, 2 horas, o pico do almoço. Então, quando eu tô... Hoje eu comecei 1 hora da tarde, né? Praticamente. Então, praticamente, eu comecei quando tá terminando o pico do almoço. 15 reais e 44 centavos. Bora fazer a saideira, né? Só que não. Depois dessa, gente, vou fazer uma pausa. Já que tô com essa pedrada... Aí, depois dessa, eu vou fazer uma pausa. Passar em casa, pegar a blusa. É, caminho de casa. Eu só queria ver onde que é essa coleta, mano. Então, eu tenho que voltar pra trás. Então, eu tenho que voltar pra trás, isso mesmo. Vou desmarcar uma hora. Que essa entrega é lá na Vila Brasil, mano. Caminho de passar em casa. Eu vou desmarcar o horário. Das 17. Às 17h59. É o tempo de passar em casa. Comer alguma coisa. Pegar a blusa de frio. Que eu tenho certeza que hoje vai fazer frio igual ontem. Desmarcar o horário. Pronto. Bom, o horário das 17h. Às 17h59. Tá vago. Bom, galera. Pedido coletado. Bom, espero que seja por rumo de casa, né? Pelo que eu vi aqui pelo bairro. Eu só vou fazer essa pausa aqui porque tocou uma corrida pra perto de casa. Se não, eu não ia fazer essa pausa, não. Eu ia comer na rua mesmo. Mas comer na rua tá caro, viu, gente? Tá caro, mano. Eu trouxe algumas barrinhas de cereais, mano. Mas eu comi já umas 10h10 já e tô com fome ainda. E olha que eu almocei, hein? Eu falei, ah, se tocar algo pro rumo de casa, eu passo em casa. Faço um lanchinho rapidinho. Pego a blusa. E meto marcha. Aí caso se eu não fosse pra perto de casa, eu ia usar a capa mesmo. Como blusa, né? Igual eu usei ontem. Quebra um galho, tá? Na falta da blusa, ela quebra um galho. Mas já que tocou a corrida pro rumo de casa, bora fazer uma pausa, né? 15 conto ainda. Tocou uma pedrada ainda. 15 conto. Aham. Marcha, pai. Eu falo pra vocês, tem que andar com o dedo colado na buzina e com a mão colada no freio. O povo roleta, gente. Se você tiver voado, você bate. O povo roleta e não tá nem aí. Eita. Galera, bora começar o segundo tempo agora. Já estou descendo pra região central. E falta uns 57 reais pra eu chegar nos 500, mano. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A minha semana já está em 443,21 reais. A meta é chegar hoje aqui nos 500. Aí que nem eu falei pra vocês. Sábado 650, domingo 800. Tá ótimo. E eu estou com a maquininha pareada, viu? Pra tocar umas pedrada. Não é possível hoje, sexta-feira. Não vai tocar umas corridinhas boas na maquininha, né? Calma aí, Tatu. Atravessa não. Aleluia, né? Achei que eu não ia cantar, né? Aí, gente, ó. Cantou duas entreguinhas. 16 reais e 26 centavos. Uma das entregas provavelmente na maquininha. Tá vendo aqui, ó? Maquininha sim. Marcha. Aí fode, aí fode. Ah, bora. Bom, gente. A coleta, ó. É nesse bagulho aqui de esfirra. Já vou dar chegada. Até eu estacionar a moto. Duas entreguinhas. 16 reais. Marcha, bora. Sextou. Eu vou parar aqui. Bom, ali não tem vaga? Vai aqui mesmo. Mesmo, mesmo. Bom, gente. Eu vou lá fazer a coleta. E já volto, né? Bom, gente. Pedido coletado. Cheguei na coleta. Já estava pronto. Ainda bem que é caixa pequena, né? Porque se fosse pizza, hum, estava lascado. Vamos lá. Ó. Bom. Para a esfirra está de boa. Agora tem essa garrafa de refrigerante. Preciso ver aonde eu vou colocá-la. Tirar essas barrinhas daqui. Ó. Uma, duas barrinhas. Tem mais uma aqui. Pronto. As barrinhas. Eu ponho em cima. Bom, gente. Vamos lá para a entrega? Bom, essa é pagamento online. Nossa, oito quilômetros. Ai, ai. Bora lá, né? Nossa, tinha que ter virado ali, mano. Vou virar na próxima. Atrapalhado, tio. Gente, aquele cara ali na moto é meu sobrinho, mano. É meu sobrinho, Nicolau. Ele está na 99 motos. Aí o cliente faz um pedido. E não coloca o número do apartamento. O porteiro não tem bola de cristal para adivinhar onde que o cliente mora, né? Mandei mensagem para o cliente perguntando qual que é o apartamento. Também não responde. O que que nós vamos fazer? O que que nós vamos fazer? Cliente não localizado. Mandei mensagem para o cliente perguntando o número do apartamento. Não respondeu. Botou o endereço certo. Bom, agora é esperar os 15 minutos. Se o cliente não aparecer, eu vou lá, ó. Faço a outra entrega, que é essa aqui. Depois eu devolvo. Porque esse pedido aqui, ele tem rota de devolução. Bom, gente. Vou esperar os 15 minutos aqui. Para ver se o cliente vai responder. 10 minutos depois, o cliente apareceu. E eu já fiz a entrega, né? Ainda bem, né? Não vou precisar devolver. Ah, e vamos para a próxima, né? Vamos lá. Aí o cliente perguntou. Mas o porteiro não interfonou lá. Aí eu falei para o cliente. Ó, não tem como o porteiro interfonar. Porque no pedido não tem o número do apartamento. Aí eu peguei, mostrei a tela aqui do meu telefone para o cliente. Falei, ó. Não tem o número do apartamento. Ela falou assim, ah, o iFood me mandou mensagem falando que você ia aguardar 15 minutos. Eu falei, sim, realmente. O iFood pede para a gente aguardar os 15 minutos. Caso o cliente não apareça, a gente devolve. Mas, resumindo tudo. O cliente apareceu depois de 10 minutos. Bora para a próxima, né? O bom é que eu não vou precisar devolver, né? Que é uma entrega de 15 reais, né? Bom, gente. Última entrega. Eita. Deu nem tempo de eu desligar. Eita. Ah, não, iFood. Não vou fazer, não. Aonde que é essa entrega? Vou nada. Vou nada. Está mandando lá para o centro de novo. Rejeita, rejeita, rejeita. iFood nada, iFood nada. Desliga. Até doido. Finalizei a corrida. Não deu nem tempo já. iFood, iFood, iFood não. Tchau, iFood. Bom te ver, nem me viu. Vou para casa. Tenho coisa para fazer. Amanhã eu volto. Ih, curioso. Bateu a meta. E aí, gente? Deixa aí nos comentários se você acha que eu bati a meta ou não. Bom, eu vou andando aqui devagarzinho. Eu vou mostrando para vocês aqui. Liga o telefone. Bom, gente. Hoje eu comecei a correr a uma da tarde, tá? Fiz uma pausa das 5h às 6h. Então hoje eu corri 8h de iFood, né? Eu comecei a correr a uma da tarde. Fiz uma pausa das 5h às 6h. Então, totalizando aí 8h de iFood, eu consegui fazer um total de... Tcharam, 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 tcharam... 163,49 reais em 8h, hein? Se eu tivesse puxado umas 10h, teria feito 200, né? Mas como eu tenho outros afazeres, um monte de coisa pra fazer, cara Então fica meio complicado puxar 10, 12 horas todos os dias Olha só, totalizando 16 corridas aceitas, 16 finalizadas E 4 rejeite na barba Rejeitei mesmo, não tô afim, não faço, não sou obrigado Bom, gente, já desliguei o aplicativo Bom, gente